Música Muita crise, muita fome já estamos enxergando Isto é o fim dos tempos que está se aproximando O povo não acredita no que Deus nos ensinou Só praticam o pecado, é contra nosso Senhor Música O profeta João Batista foi um grande pregador No deserto anunciava sobre a vida do Senhor Prefare a sua vida e não seja um pecador Pra ir morar com Jesus tem que aceitar o Salvador Música Essa Bíblia encontrei lá no Velho Testamento Sobre a árvore de Noé isto jamais nos encontrei O povo ali passava e Noé sempre pregava Sobre a vida do dilúvio o povo não acredita O fim do mundo está aí e todos nós podemos ser O povo não acredita no que vai acontecer Música Toda terra prenderá e o céu vai escurecer Música Música A vida de Jesus quando nasce o bem descer Música Música Música